Olá, meu nome é Gus Durazo, vou começar mais um vídeo do escape da... Ó, não precisa ser T120, T100, T100... É outra moto da minha, a minha antes é T100, não tem nada a ver com essa linha. Essa daqui é uma T120, só que em 900 cilindrais, acelerador, tudo. Ela tem mais, né, ela é mais leve. Ela é mais barata, ela é mais leve e ela, pra cidade, por exemplo, e pra estrada, não precisa ser T120. Essa moto aí que o Marcão tá, é a moto do Pancho. Do Argentino. E aí, cara, é o seguinte, a galera me pergunta, muita gente me pergunta, Gus, T100 ou T120? A sua era T100 ou T120, a sua? A minha era T100, na minha época eu não tinha T120. Entendi. Muita gente me pergunta, sabe, nos vídeos? É? Muita gente me pergunta nos vídeos. Ô, Gus, T100 ou T120? Eu falo, cara, a T100. T100. Entendeu? Porque não faz diferença, cara. Não, não. Ah, uma é 1.200 até 900, foda-se. Pra cidade ou pra estrada, 900 é uma puta moto, cara. Uma puta moto, 900 cilindradas. Essa aqui é 1.200, aquela é 900. Uma moto 900, ela é mais leve, sabe? Uma moto 900 anda tão bem quanto uma 1.200, entendeu? O design delas é igual. Cara, na boa. Na boa. Pelo preço que tá e pela desvalorização que essas motos têm, vale a pena você pegar uma T100, cara. Entendeu? É isso. É isso. Você vê que é igual a moto, cara. É igualzinha, cara. É a mesma pegada. Então, velho. Mais do que nunca. Lógico, né? A T120, em 1.200, tem mais torque. Deve ter mais final. Mas, cara, é imperceptível, velho. Eu falo pra vocês. A gente tem o uso urbano da moto, cara. A gente tem o uso urbano da moto, a gente não tá na pista. Na pista, qualquer décimo de milésimo, qualquer pneu, diferença de pneu, diferença de postura, você fica em primeiro ou em segundo lugar numa pista. No dia a dia, cara, isso não faz a menor diferença, cara. A menor diferença. Olha lá, ó. É até 100, ó. É igualzinho, ó. É a mesma moto, velho. É a mesma moto. E aí, galera, beleza? Olha aí, ó. Vídeo que me pedem bastante. Gus, compara a T100 com a T120. Então, temos aqui a minha T120. E aqui a moto do Pancho. T100. O argentino. O argentino. Tá? A moto dele tá customizada também. Você sabe se me dizer se a original, a traseira, é igual a da T120? Aquelas duas, igual a T120. Ele mudou tudo. Ele mudou. Aqui, no caso, ele tirou as alças, ó. Ele tirou até, ó. Tirou até a alça de baixo. Isso. No caso, no caso, essa aqui, ó. Ele tirou também. Deixou sem alça nenhuma. Colocou um kitzinho de lanterna aqui de LED. Certo? A placa. Mas, ó. O escapamento, a ponteira é a mesma. Ela tem cavalete central? Não tem. Aquele não, porque era opcional. Era opcional na T100. Então, por exemplo, isso aí a gente já viu que é uma diferença delas. A motorização, o pneu é o mesmo, o mesmo aro de roda. A motorização da T100 é 900 cilindrada, certo? Da T120 é 1200. De lado, vocês podem ver que elas são iguais. Iguais. Até o motor é igual. Controle de tração é o mesmo. Controle de tração. Tudo igual. A frente dela, ele também customizou, mas a frente é igual. A parte de baixo é igual. Aqui tem uma diferença, ó. Freio a disco aqui é de um só. Aqui é duplo. Tá vendo? Da T120 é duplo, da T100 não é. O resto, cara, exatamente igual, ó. Painel é o mesmo. É o mesmo painel. Aqui, ó. Tudo igual. Retrovisor é o mesmo. O tanque é o mesmo. O tanque é exatamente o mesmo. Tem uma diferencinha aqui, ó. Nessa parte aqui que é que imita o carburador, aquela parada, né? E aqui não tem. Tá vendo? O que resta é igual, né? Mesma moto. Mas vocês me perguntam, Gus. Pô, tô afim de comprar uma Bonneville. Não tenho grana pra comprar a T120. Quero a T100. Vai. Mesma moto. Pra cidade é a mesma coisa. Pra estrada é uma 900, uma 1200. Não tem diferença. Praticamente a mesma coisa. O Marcão falou do esquema da marcha, né, Marcão? Cinco marcha é essa, seis marcha é essa. Tá? Então você tem mais um fôlego na estrada, mais uma velocidade de cruzeiro. O consumo provavelmente deve ser na estrada a mesma coisa. Porque aquela é a 900 e essa é a 1200 com sexta marcha. Então deve ser a mesma coisa. Então é isso. Valeu, Pancho. Você tá com a moto do Pancho? Vocês trocaram? Trocaram? Ele tá cuidando da Thunder. Thunder. Cats. Uou. Coisa de... De... De brother. De mandar de motociclista. Então é isso, galera. Galera, então é isso aí. Praticamente a mesma moto. Cara, a diferença é a motorização, entendeu? Mas de moto é mesmo. Na minha opção, ou concepção, até falei isso no vídeo anterior. Eu acho que a Triumph deve descontinuar a Bonneville T120, viu, Marcão? Eu acho. E ela vai ficar só com a Bonneville T100 e aquela nova Street, não sei o que. Que é uma Ness. Então, que é 1200 e a Scope 1200. Eu acho que a Bonneville T120 vai correr. Aquilo faz sentido, você entendeu? Faz sentido, não sei lá. Uma moto zera dessa aqui é zera quanto que é? Umas 48, pau. Essa aqui é 42. Isso é desconto que não vai fazer a menor diferença na sua vida. É isso, galera. Fiquem com Deus. Estamos saindo aqui do Festival do Assoz. Interlagos. O tempo. O tempo. Abraço, beijão. As motocas aí. Tchau. Tchau.